Olá, que a graça de Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, seja com todos os meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. É com grande alegria que venho hoje até você, meu querido, minha querida, através do canal Motivação Cristã, para te convidar a se inscrever em nosso canal. E se você já é inscrito, te convido a compartilhar este vídeo para amigos e familiares, pessoas que precisam ouvir uma palavra de fé, de força e de esperança. Eu sou o Bispo Flávio e o meu propósito é levar a palavra de Deus a todos aqueles que o buscam, que buscam conforto, que buscam a paz e orientação para suas vidas. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem de Deus que está escrito na palavra do Senhor nos Salmos 91. E este Salmo é uma das passagens mais poderosas e reconfortante da Bíblia. E ele fala sobre a proteção de Deus em momentos de perigo e nos lembra que quando confiamos nele, não temos nada a temer. E para que você entenda ainda melhor esta mensagem, quero ler para você alguns versículos deste Salmo. É que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. E ele o livrará do laço do passareiro e do veneno mortal. E ele cobrirá as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo e proteção. Que palavra poderosa, não é mesmo? E ainda mais em um mundo tão cheio de incertezas como o nosso. Mas, além de ler este Salmo, eu também quero orar com você, para que você se sinta ainda mais seguro e protegido pelas mãos de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, assombra do Impotente e descansará. Direito do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele eu confiarei. Porque ele te livrará do laço do passareiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas e debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade será um escudo broquel. Não temerás espanto noturno. Nem inseta que voa de dia. Nem peixe que anda na escuridão. E nem a mortandade caçola meio-dia. Mil cairão ao teu lado. E dez mil à tua direita. Mas tu, tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás. E verás a recompensa dos ímpios. Porque teu Senhor é o meu refúgio. O Altíssimo é a sua habitação. Nenhum mal te sucederá. E nem prago alguma chegará à tua tenda. Porque os teus anjos dará ordem ao teu respeito. Para te guardar em todos os teus caminhos. E ele te sustentará nas tuas mãos. Para que não tropece com o teu pé em pedra. Pisará além um áspide. Calcarás o pé do filho do leão e da serpente. Porque então encarecidamente me amou. E eu também lhe valuei. E poluei no alto retiro. Porque conheceu o meu nome. E ele me invocará. E eu lhe responderei. E estarei com ele na angústia. Livra-lo-ei. E o glorificarei. Dali-ei a abundância de dia. E lhe mostrarei. A minha salvação. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Eu quero colocar na sua ouvinte. A sua família. A sua casa. A quem ele ama. Debaixo da tua proteção. Debaixo do teu abrigo. Debaixo do teu esconderijo. Que o Senhor possa guardar a entrada e a saída. Deitar ou levantar. Livra da bala perdida. Do homem seguinário. Do homem violento. Do salteador. E aonde é um peso. Aonde é um jugo. Aonde é um fardo. Uma opressão. Uma tristeza. Uma enfermidade. Uma crise no casamento. Uma crise emocional. Psicológica. Financeira. Nós pedimos o socorro divino da parte de Deus. A sua proteção. Pois eu faço essa poderosa oração. Do socorro divino da parte do Senhor. Que o Senhor possa entrar meu pé com providência. Com livramento. Quebrando maldições. Quebrando embaraço. Neste sexto dia da oração. Que o Senhor possa quebrar toda maldição com causa ou sem causa. Restaura este casamento. Restaura este casamento Pai. Restaura este lar. Esta família. Restaura o bem estar. Restaura a saúde. A vida financeira profissional. E espiritual. Ministerial. Traga o bem estar. A paz. A união. A comunhão dos irmãos. Da família. E aonde inimigo tem reinado. Tem trabalhado para matar. Roubar e destruir. Com vícios. Com as drogas. Com o álcool. Que o Senhor possa repreender todo mal e toda maldição. Abrindo portas de emprego. De trabalho. De oportunidade. Que o Senhor venha dar força a quem está fraco. Que o Senhor possa curar hoje quem está doente. E que o Senhor possa derramar a Tua bênção. E a Tua paz. É que eu te peço. Em nome de Jesus. E nesse momento estaremos fazendo a oração com o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Vamos estar orando junto conosco. Pai nosso que estás no céu. Certificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feito a Tua vontade. Assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Mas nos livramos do mal. Porque o Teu reino é o poder. E a glória para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Quero neste momento louvar e adorar a Deus pela sua vida. E que Deus possa te abençoar. E te guardar. A você meu irmão. A você minha irmã. E que esta mensagem do Salmo 91. Esta poderosa oração. E a oração do Pai nosso. Possa acompanhar. E te dar força. E te dar graça. Em momentos difíceis. E momentos de solidão. E momentos de aperto. E no momento que você mais precise dela. Que ela venha te fortalecer. E lembra-se. Que Deus é contigo. E que Deus te ama. E neste momento. Quero pedir para você. Colocar o seu pedido de oração. Nos nossos comentários. Também quero te pedir. Deixe o seu like. Pois nos ajudará. No engajamento deste vídeo. E eu quero colocar uma meta. Estabelecer uma meta. De 50 likes. E que você possa compartilhar. Para amigos e familiares. Se possível. Para três. Para que esta mensagem. Possa alcançar o maior número. De pessoas possíveis. E que Deus possa abençoar. Sua vida. Sua calçolar. Por ser um propagador. De fé. De força. E de esperança. E eu quero louvar. E adorar a Deus. Por você que está acompanhando. E assistindo. A nossos vídeos de oração. Que esta mensagem. Possa ser a força. Ser graça. Ser renovo. Para a sua vida. E que Deus possa te abençoar. Em todos os momentos. Da tua vida. Pois eu sou o Bispo Flávio. Aqui do canal Motivação Cristã. Desejando. Que Deus te abençoe. Shalom. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri